Olá, aqui é Dom Odilo, o arcebispo de São Paulo, eu quero desejar a todos vocês, amigos da Rádio Vaticano, a todos os ouvintes, a todos vocês que trabalham na Rádio Vaticano, um santo e abençoado ano de 2018, que Deus acompanhe cada dia todos os passos de todos nós para que nós possamos realizar a obra boa ao longo do novo ano. Estejamos todos unidos com o nosso Papa Francisco, com as suas grandes propostas, importantes propostas, importantes propostas para a vida da Igreja, sobretudo pensemos na temática do sínodo que nós teremos em 2018, que interessa sobretudo a juventude, a sua participação na vida da Igreja, da sociedade, a vocação a que cada um é chamado. Que 2018 seja um ano bom para todos. Que Deus abençoe a cada um e nos acompanhe.